Eu venho sempre ao Porto e ao Norte do Boagrado porque nasci aqui. E estou muito ligado a esta região e esta ligação é tanto mais forte porque vivi muitos anos fora de Portugal. E agora interessa-me. Quando venho ao Porto vejo sempre o que é que melhorou, como é que o Porto mudou, como é que apóvo a minha terra natal e isso para mim é sempre muito importante e muito interessante. Além disso, fico sempre contente. Se me convidam, por exemplo, para palestras, eu vou a qualquer lugar do mundo e venho com particular agrado ao Norte e ao Porto neste caso concreto. É uma forma de falar com os meus leitores, de saber o que é que eles pensam, do que é que eles querem. E acho que isso é muito importante. A própria figura e a atitude para com a figura de Putin é extremamente paradoxal. Porque, por um lado, compreende-se, digamos, um certo apego daquilo que se chama ao povo, ao presidente Putin, porque Putin trouxe outra vez a Rússia para o centro do mundo. A Rússia foi humilhada durante os anos 90 do século XX e Putin trouxe-lhe alguma dignidade internacional. E, nesse sentido, isso é muito importante. Também é importante que, principalmente nos anos em que o preço do petróleo esteve muito alto, Putin conseguiu distribuir pouca, mas alguma riqueza, entre os russos. E a vida de muitos russos melhorou. Agora, vamos ver é se, neste momento, o país está estagnado, do ponto de vista económico, do ponto de vista político. E que, se não forem feitas, se não forem tomadas medidas fundamentais, a Rússia está cada vez mais atrasada em relação ao mundo moderno, em relação à tecnologia, em relação mesmo à estrutura económica moderna, etc. E que, se não forem feitas, se não forem feitas, Obrigado.